De quanto que é imposto, de quanto que... O Corinthians tem que ter a explicação de tudo, os outros não. Isso aí, ó, os dois, segurança, não sei quem são, não conheço, não sei quem são, conheço o Ricardo. Ó, queria agredir jornalista, meu. Vou fazer o que fez com a moça lá, a moça que tá ali segurando o negócio. Quem vocês pensam que vocês são? E ali, nem o VAR tava aí. Não. Nem o VAR tava aí. Não tem ninguém. Aí vem numa coisa ridícula dessa, aí vem a puta achando que é o machão, aí depois de Everton Leite, que é o menino da roda e a pachola. Mano, queria ver fazer isso com a Rede Globo, com a Band, e ele fez o boletim de ocorrência, tá certinho. Tem que fazer mesmo. Quem vocês pensam que são? Quem vocês pensam que são de querer agredir? Porque quando o Abel Ferreira tomou o telefone, nós não metemos o pau aqui? Claro. Tem que ser igual. Tem que ser igual, a televisão tem que ser igual. Quem é jornalista tem que ser igual. Não tem como puxar saco pra time não, pra clube não. E tem um monte que puxa o saco. Um monte que treinador vai na cabeça de vocês, faz as coisas, fala tudo que tem. Não, não, pega aí, bota isso aí antes. Puxa aí de novo aí pra mim. Volta um pouquinho pra mim aí. Volta um pouquinho pra mim. Na hora daquela word colecionando, qual é a word que ele dá? Vocês entenderam? Tirar o telefone. Tirar o telefone. Tira esse cara, mas o que você pensa que você é, cara? O que você pensa que você é pra tirar esse cara daí? O que você pensa que você é, irmão? O que você pensa que você é? Vocês já fizeram matéria pra cinco caras só. Deixa eu escutar ele falando, porque eu não tinha visto. Tira esse cara daí. Mas o que você pensa que você é? Aí depois pede desculpinha. Ele nem poderia estar aí. Vocês nem poderiam estar aí. Vocês tiraram o negócio. Isso é um absurdo fazer isso. Tira esse cara daí. Vem aí os seguranças. Vem e tira o cara. Mas quem falou que você pode fazer isso? Quem te deu o direito de entrar no clube do Grêmio e aí chutar a porta, que vocês nem sabiam disso, e tira esse cara aí. Ele poderia ficar ali. Só ele poderia ficar ali. Vocês não. Que por sinal, você contratou tantos jogadores medíocres pro Corinthians. Você deu uma falta de identidade pro time do Corinthians que o Mano, o Luxemburgo, tiveram que se adequar ao que você fez. E a sua incompetência fez o Corinthians passar vergonha um ano inteiro. E aí, pra fazer uma graça, vai lá, chuta uma porta, que nem o VAR estava lá. Tira esse cara daí. Era só equipamentos. Tá certo o Veloso Souza aí. Absurdo, né? Só equipamento, ele bateu na porta errada ainda, né? Não tinha ninguém lá. Não tinha ninguém, não tinha ninguém. Mas isso aí, essas imagens são suficientes já pra ele ganhar uma puniçãozinha. Só por ir lá, pra tentar pressionar o pessoal do VAR, que segundo ele, eles estavam lá, né? Ele acreditava que eles estavam lá. Sabe que eu fiquei mais bravo com a mulher que estava trabalhando? Porque eu defendo a mulher. Eu sou contra o racismo. Mesmo tomando processo de acusando, eu sou contra o racismo. E muitas vezes, o cara que se sente, que é feito pra ele um racismo velado, eles pipocam ainda. Eu não. Eu não pipoco, irmão. Eu defendo. A mulher que tá trabalhando lá, vocês viram o desespero dela na hora que ela sai? Vocês perceberam ou não? Percebi, eu percebi. Ela tá saindo. Cara, ela tá trabalhando ali. Ela... É, os caras vão chutar. Comece a chutar, o absurdo. Tira esse cara daqui. Quem você pensa que você é, cara? Quem você pensa que você é? Aonde que você pensa que você é? Aí a sua desculpa é pior ainda. É pior. Porque não vai ter aqui. Aqui nos nomes da bola não vai ter desculpa sua. Eu só vou mostrar a verdade. Porque, diga-se de passagem, vocês não tinham direito. Olha só a mulher. Olha o desespero dela. Ela vai filmando. Olha aí, ó. Ela tá filmando também. Não, é outra que tá saindo de camisa verde. Camisa verde. Que boné. Ela tá trabalhando. Olha aí, ó. Quem esse cara aí? Olha o desespero dela. Ela tá saindo daqui, ó. Olha o desespero dela. Ela passou pra lá. Não, não. Essa daqui é outra. Não, essa é outra. Essa é outra. Aquela outra passou a filmar. Aquela ela tá filmando. Aí vão, chuta a porta, tira esse cara daí. Quem você pensa que você é? Que, por sinal, se não fosse humano, se não fosse humano, não ganha. Ganhava o jogo. Não foi você, não, irmão. O que você pensa disso, Souza? A pena que dá é que não vai dar em nada, entendeu? Ah, vai ser expenso. É, vai ser expenso o jogo, igual o Abel foi. Já tá em fim de linha também. Já tá indo embora, já. Já tá indo embora. Infelizmente, mas isso é um... Cara, não sei nem dar o nome pra isso aí que o Abel foi feito, entendeu? Uma vez só que ele apareceu, até agora. O cara jogou lá no Grêmio também. Vai na porta errada. Primeiro, se quiser ir cobrar alguma coisa, vai na porta certa. E outra coisa, quem deu a ordem, ele foi em segurança, não. Quem deu a ordem foi ele, como gerente de futebol. Tem que ir na porta certa, pelo menos. Cobrar a pessoa certa, entendeu? Já vai fazer briga, vai no lugar certo. Vai no lugar certo, pelo amor de Deus. Na porta não tem ninguém? Até isso paga mico. Até isso paga mico. Bateu na porta lá, sem vergonha, não tinha ninguém. Sai daí, você não vale nada. Mas não tinha ninguém, não tinha ninguém. Eu vou matar você, eu vou quebrar você. Eu vou quebrar você, eu vou, eu quero você. Era só aparelhagem. Era só aparelhagem. E ainda sem motivo, porque a expulsão foi correta. Isso. Não, mas o que eles estão reclamando é do pênalti. É, do pênalti. Por que não chamou o VAR? Pênalti da expulsão. Não, do pênalti. Do pênalti. Do pênalti. Do pênalti faz sentido. Não, mas não tem sentido nenhum fazer o que fez. Não. Ninguém tem o direito de fazer isso. É mesmo assim, não podia. Ninguém tem o direito de querer agredir o rapaz, empurrar o rapaz que é jornalista. Que por sinal, parabéns para ele que fez BO. Eu não sei se o boletim de ocorrência vai adiantar alguma coisa. Porque muitas vezes aqui nesse país, as pessoas agridem mulher todos os dias. Feminicídio todo dia. Vagabudo, covarde, safado. O cara que agride uma mulher. O cara que agride um filho. O cara que agride. O cara que é covarde. Aí chega no presídio, fica tudo em mulherzinha. Rapaz, todos os pelos. Até a sobrancelha. Nós dois, aqui ó. Nós não temos sobrancelha, hein? Mas nós não vamos rapaz. Nós não vamos pra lá, sabe por quê? Nós temos gente boa. Porque a gente respeita. Porque tem que respeitar. Os seguranças acabaram tomando o telefone dele, né? E... Você aparece na imagem... Nós dois, infelizmente... Vou explicar, vou explicar. Nós dois, infelizmente, estávamos numa zona que não era permitida, né? Tanto o companheiro de vocês da imprensa como eu. Ali é uma área reservada pro VAR. Mas eu fui protestar pela incompetência do Trace em não ter auxiliado o árbitro de campo num pênalti escandaloso como aquele. Não é um comportamento decente pra um gerente de futebol, pra um executivo de futebol, pra quem está dentro de uma estrutura profissional. Mas eu precisava me manifestar. Foi numa forma de protesto. Não foi agressão. Bati numa porta porque ela estava fechada. Mas se ela tivesse aberta, eu com certeza falaria com alguém. Como assim, fiz falando com o árbitro do jogo. Mesmo que de uma forma mais ríspida. Mas foi um protesto, né? E eu peço desculpas novamente pelo nosso segurança, ter tomado o telefone do companheiro de vocês aí de trabalho. Mesmo que ele estando numa área indevida, como também eu estava naquele momento. Você teme uma punição por ter feito essa tentativa ali de entrar na sala? Isso cabe a quem, né, ao STJD ou ao que relatarem ao episódio. Eu estou aqui pra assumir os fatos, o que ocorreu, a forma que eu protestei. E a forma absurda que o árbitro de vídeo não chamou o árbitro de campo, auxiliando pra assinalar o pênalti que escandalosamente ocorreu. E ele, pela incompetência ou sei lá o que, não teve a iniciativa em chamar o árbitro e transcorrer de uma forma natural que era o que ele deveria ter feito.